Bom, o Carlos Briggs está aqui no estúdio para falar sobre o caso Patrícia Mieiro. Quinze anos depois, parece ter uma luz no fim do túnel para essa família, né, Briggs? Bom dia para você. Aqui está agora. Bom dia, Dona Rodolfo, Zé do Zap. Bom dia. Obrigadinho no jornal Bandini Rio, primeira edição. Bom, a informação é que a Justiça do Rio resolveu dar andamento ao processo e determinou que se marque a data da audiência do caso Patrícia Mieiro. Deixa eu explicar rapidamente, Rodolfo, Dona e Agatha, vocês fiquem à vontade para pontuar. Só vou rapidamente explicar. Em 2019, em dezembro de 2019, houve uma decisão do júri popular condenando, são quatro policiais militares acusados de participação nesse crime, de acordo com uma investigação robusta do Ministério Público, também da Polícia Civil, chegou-se à conclusão de que o carro da Patrícia foi confundido com um traficante na chegada à Barra da Tijuca, no dia 14 de agosto de 2008. De acordo com essa investigação, portanto, levou os quatro policiais militares, dois deles acusados por disparar e outros dois de chegar depois e ajudarem na alteração da cena do crime. Inclusive, o corpo da Patrícia nunca apareceu. Esse inquérito levou os quatro ao júri popular, mas a decisão do júri popular absolveu os quatro de homicídio e apenas condenou dois por fraude processual. Tanto os advogados dos policiais militares não ficaram satisfeitos, queriam que eles fossem inocentados de todo e qualquer crime, ou os quatro, como também os advogados da família Mieiro, querendo que eles sejam condenados por homicídio. O argumento dos advogados da Patrícia Mieiro foi aceito pelo Tribunal de Justiça da Segunda Instância, que entendeu o seguinte, como que se condena dois policiais militares por fraude processual, ou seja, por alterar a cena do crime, mas diz que não houve crime, porque eles foram inocentados. Diante disso, marcou-se um novo júri. Diz que não houve crime de homicídio, no caso, de homicídio. Nesse meio tempo, Rodolfo, apareceu uma testemunha-chave do caso, que procurou a Band News FM, estava atrás do carro da engenheira, viu tudo o que aconteceu e trouxe um detalhe adicional a uma história depois de quase duas décadas, que viu a Patrícia se mexendo ainda e pedindo socorro. Até então, essa informação nunca tinha vindo a público. E ele detalhou tanto, com tantas e tantas informações, o que ele viu, a primeira testemunha ocular da história que nos procurou depois de anos, que realmente impressionou o próprio Ministério Público, quando ele deu o depoimento, está lá, está registrado, e o Briggs vai contar aí que ele será anexado, diante dessa decisão também ele será anexado nessa nova fase processual, né Briggs? Sim, inclusive esse depoimento dado à promotora Carmen Elisa, que classificou exatamente isso, impressionante por riqueza de detalhes, esse depoimento ele vai compor o novo júri, ou seja, ele vai compor a nova audiência. Então esse depoimento foi dado oficialmente ao Ministério Público e vai compor nessa formação de um novo júri popular. Então, basicamente é isso. O processo andou, a gente tem imagem, a gente convida aí para o nosso YouTube, a dona Tânia Meiro cuidando do espaço do jardim destinado à filha, em memória filha, a Patrícia Meiro. E por falar na dona Tânia Meiro, Rodolfo, se você me permite, tem a palavra dela, dizendo que agora ela vê exatamente o que você disse, uma luz no fim do túnel. Para a nossa família foi uma chama de esperança que acendeu dentro de nós. Nós ficamos muito contentes com esse júri popular e que nós esperamos só que seja marcado o mais rápido possível essa data desse julgamento, para que esses caras sejam logo presos, para pagarem o que fizeram com a minha filha, que ela não merecia isso. Bom, então é isso mesmo. Agora é isso, agora é guardar a data da audiência, Rodolfo. Nosso Celso, pai dela, acabou falecendo, não viu, mas que a Tânia, que o Adriano, enfim, que a família consiga ainda acompanhar em loco, de perto, testemunhas lá, olhando, observando, e que esses policiais sejam condenados pelo que eles fizeram. Porque não só eles fizeram ao atirar, como depois se juntaram com outros dois para esconder o corpo. Jamais entregaram o corpo da Patrícia Meiro e, inclusive, fraudaram, forjaram coisas, quebraram a janela do carro, mexeram com a cena do crime, tentaram, inclusive, coagir e trazer para perto uma perita que, no primeiro momento, não constatou a perfuração de bala. Parece que ela tinha relação com um dos policiais. Depois, quando a delegacia, anti-sequestro, a DAIS entrou na história, é que isso começou a caminhar a investigação da Polícia Civil com o Ministério Público, colocando tudo de pé, como efetivamente aconteceu na entrada da Barra da Tijuca. Então, que realmente, agora, Dono, esse passo na Justiça e esse depoimento, esse sim, é a parte mais importante de tudo isso, é a grande novidade de tudo isso, que veio e que agora vai entrar ainda mais forte no processo, para que a gente possa realmente reabrir e eles serem julgados pelo que eles fizeram.